Merda! 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 O coração espacial Medinação valente é o institucional É a vida provocação, aponta o prato É a vida do que há 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 É o contrário É o que há É o que há É a vida do que há É a vida do que há É a vida do que há Nunca mais! Música